Fala galera da GameViz, fala galera do YouTube, então é pra trazer mais um gameplay pra vocês aí Dessa vez aí do jogo aí, Metro Last Light, tá? É... mostrar as configurações de vídeo pra vocês aí Tudo no máximo, dessa vez sem o Vsync, tá? Muita galera, muita gente pediu aí pra fazer o gameplay aí sem o Vsync, tá? Tô monitorando ali no canto ali com o próprio FPS do jogo, tá? Tem um arquivo de configuração lá dentro da pasta PPData, Users 4K, alguma coisa assim Passa do Metro lá dentro, lá e por lá você tem a opção lá no arquivo que você editou com bloco de notas É um arquivo de configuração que você coloca FPS 1, tá? Então o próprio jogo tem um FPS aí pra você tá medindo aí, tá? Beleza? Vamos ao jogo aí, tá? O jogo tá rodando muito bom, tem muitos efeitos aí Muita gente fala que não é Fizz emulado, mas é Fizz emulado sim, tá? Eu comprovei aí em outros vídeos aí, quem quiser acompanhar meu canal aí vai ver Tá? O jogo basicamente fica nessa faixa de 80, 100 FPS aí Com tudo no máximo E com esse Fizz emulado aí também que dá um peso ao mais no jogo É o que dá movimento, essas bandeiras junto com o T-Selection, tá? É... Fui pego aí agora num bar aí Ainda não dá pra entender aí nessa história se esse carinha aqui do lado aqui Se ele é meu amigo ou se ele é um... Se ele é um infiltrado, né? Se fazendo de meu inimigo pra poder descobrir alguma coisa do outro lado Ou se ele realmente é um traíra, né? Porque ele tava me ajudando aí nas outras missões Então vamos ver no decorrer do jogo e como é que vai rolar aí A configuração da máquina é o i72600K em estoque 3.4 E um crossfire de 79, 70 GHz 1100 na GPU e 1500 nas memórias Os efeitos do jogo, galera Essa é a engine nova, tá? Dessa produtora do jogo aí A engine totalmente nova, feita aí pra... Metro Flashlight A engine muito boa Eu tô rodando com a atualização, tá? Que saiu ontem A 1.02 Tava rodando com a 1.01 Aqui na minha AMD aqui eu não senti diferença nenhuma Em relação a FPS Mas eu gosto como eu gosto de manter o jogo atualizado Então tá atualizadinho aí pra mostrar pra vocês aí Vocês podem perceber aí, galera O efeito de iluminação O efeito de partículas aí, ó Tá muito bom esse jogo Tá muito bem feito E na parte de fora também do jogo É... Efeitos de água, efeitos de iluminação Partículas voando É... A movimentação física tá muito boa Vou fazer um gameplay rápido aí Só pra vocês estarem acompanhando aí Tá? Muito massa o ataque dessa galera O jogo retrato aí Mais ou menos aí É... Um grupo de refugiados aí Embaixo aí Das linhas de metrô Embaixo Subterrâneas É... De uma... Uma grande explosão Que teve aí De armas biológicas e nucleares, né? Até numa parte de trás aí Mostrou um avião caindo, né? Que é uma fase que passa Que é uma das fases mais bonitas Que eu vi até agora A... Os mísseis são soltados Em direção à cidade Que é devastada Mas é muito bom o jogo É... Os efeitos de digital na tela aí Vocês podem estar acompanhando também, ó De iluminação Parece que tá sujo É muito bem feito mesmo E é o que a gente pode estar retratando aí Esperando do que vai vir aí, né? Nas próximas enguinhas aí E próxima geração de consoles, né? Xbox 720 e o PS4 Deve vir muito top mesmo E o que é bom que Os jogadores de PC aí De gamers aí Tendem a ganhar, né? Vou cortar por termos de direitos autorais Mas a gente vai ganhar muito Porque por muito tempo Os consoles prenderam a gente, né? Prenderam os gamers de evoluir Os PCs, né? Então sempre aquela mesmice de Não poder fazer um jogo muito top pra PC Porque tem que fazer um parecido Um desenvolvimento também pra consoles Então isso aí ficou meio preso no tempo Dá uma cortada aqui e já vou Então galera, vamos voltar aí pra cena de ação aí, tá? Cortei as cenas lá porque demorou bastante Mas vamos pra cena de ação aí Reparem bastante nos efeitos de iluminação do jogo Galera, tá muito bom Vou colocar por essa aqui É uma AK Se eu venho que não parece uma AK É não, mas tá bom Balas aqui Então assim, galera O jogo tá muito bom mesmo Em termos visuais Em termos de física no jogo Tá muito bom mesmo E esse efeito mais sombrio, né? O jogo Somente com luzinha do Ligado no esquerdo Repara no efeito esquerdo, galera O vento, ó Quando um movimento pra um lado Pro outro, pra frente A chama se mexe Tá? O jogo assim em si Tá muito bom mesmo Relacionado aos efeitos O jogo tá de parabéns Produtora Conseguiram deixar um jogo Muito bom Um engine nova Acredito que deve sair Alguns updates aí Posteriormente, tá? Olha lá Uma música aí Tem mais bala Gameplay pra demonstrar pra vocês O jogo rodando sem v-sync A qualidade gráfica, tá? Vamos desligar a lâmpada aqui Desligar todas as lâmpadas aqui Explosão É... Morri Vamos lá, galera O jogo é muito bom mesmo Muito animado Muito divertido Então, galera Esse foi mais um gameplay pra vocês Espero que tenham gostado Tchau Tchau